Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês da série O Que Eu Compro em Cada Mercado Eu vou fazer um vídeo hoje no Suns Club, eu tava aqui escolhendo meias, porque no Suns Club também tem uma parte que vende roupas e tal A gente tava aqui escolhendo meias, ó. A da Lupo vem seis meias e custa R$39,99 Olha pessoal, aqui tem esse shampoo da Pantene, tá vendo? O preço fica sempre em cima R$33,00 um litro de shampoo, eu costumo pagar 300ml, se eu não me engano, R$13,00 Então vale bastante a pena esse shampoo de um litro É bem pesado, bem pesado mesmo, grande, mas vale a pena pra economizar Aqui no Suns Club, gente, tem um monte de coisa diferente que vem de outros países, principalmente nos Estados Unidos Então tem bastante coisa diferente, assim, que a gente não encontra nos outros mercados Mas que não são coisas, assim, do dia a dia, não são coisas super em conta Então eu não vou ficar mostrando essas coisas pra vocês, eu vou mostrar exatamente o que vale a pena comprar, o que tá em conta Olha, gente, aqui esses chicletes da Mentos, que vem com bastante vinte e pequeninidades Que custam R$57,00, então cada um sai por R$6,00 No mercado você vê por R$9,00, R$10,00, né? Então tem que ser baratinho comprar esses chicletes assim, tem esses outros sabores também E esse daqui também, ó, é R$11,00 Tem também muito assim E vem bastantinho dentro Acho que aqui é um lugar legal pra comprar isso Gente, acabei de encontrar aqui uma coisa muito legal No tempo que eu fiquei lá na Inglaterra fazendo intercâmbio Eu tinha uma bolacha de canela que eu vendia lá, que eu gostava muito Gostava muito, porque eu gosto bastante de canela E tinha aquele gostinho bem gostosinho assim, de canela, sabe? E aí acabei de encontrar aqui no Suns Club Que é essa Lotus Eles usam bastante pra servir com café Porque ela é bem gostosinha E ela vem embaladinha assim, ó, uma a uma E tá em promoção Então nesse pré-sorte ela tá Tá de R$24,98 por R$14,98 Então eu vou levar uma pra mim Porque eu gosto muito dessa bolacha Eu nunca achei que ia encontrar aqui no Brasil E não tinha antes aqui no Suns Club Então eles estão sempre colocando coisas diferentes Coisas novas Vou dar mais uma voltinha aqui pra ver o que eu acho pra vocês De gostoso Também tem coisas comuns, ó Tipo, balduco Tem muitas coisas do dia a dia Pacote fechado de óleo assim também Tem bastantes bolachinhas diferentes Que vem de uma quantidade maior Mas tem coisas comuns também Que a gente compra em qualquer hora do supermercado E às vezes acaba saindo até com preço melhor Tem também molho Alfredo pronto Tô muito interessada nesse Acho que eu vou levar um pra experimentar Tá vendo? Esse daqui é de Fresh Cream Alfredo Será que esse daqui também é Alfredo? Não, esse daqui é diferente de três queijos Acho que eu vou levar um desse Alfredo Pra ver se é bom Porque, nossa Sempre quis comer macarrão Alfredo Igualzinho lá dos Estados Unidos Aqui no Suns Club tem bastante coisa pra você fazer comida mexicana Então tem tacos, tortilhas Bastante coisa diferente também Feijão Que eles fazem Tem guacamole Então tem bastante coisa diferente se você quiser fazer uma noite mexicana Aqui também tem uma grande variedade de vinhos, ó Vinhos de todos os lugares do mundo Bem grande lá atrás tem mais Aqui atrás tem mais E o Felipe falou que tem uns vinhos que é barato Tipo, R$25,00 e um vinho francês R$35,00 Claro que tem os mais caros também Olha, isso aqui tá em promoção Portugal com R$39,00 Então vale a pena dar uma olhadinha Porque aqui tem, às vezes, você encontra umas promoções de vinhos também Aqui o carvão vegetal Custa R$28,99 E ele é de 8kg, ó É um pacote enorme Então vale bastante a pena também comprar o carvão aqui Porque rende bastante Ó, gente Então a gente saiu com o molho Alfredo A bolacha que eu mostro pra vocês É, sabão em poda, lava-louça finish Eu não usei esse, mas vou testar Ele é um pouquinho mais caro, mas eu vou testar pra ver se é melhor É, as meias Um vinho É, essa salsicha tava em promoção remarcada, ó Por R$2,98 Super baratinho Mas é porque eu venci no dia 8 de maio Então eu vou congelar Comprei esse suquinho do Bem Que é um chá mate com limão Que tava por R$1,98 Os três, super em promoção Essas torradinhas assim que eu comprei pra minha sogra Que eu gosto Comprei com doritos E patatinha Macain, rústica E o carvão Bom, gente, então é isso Esse foi o vídeo do que eu compro lá no Suns Club Que eu acho vantajoso Que eu acho que compensa comprar lá no Suns Club Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueçam de deixar o seu like aí Pra me ajudar na divulgação Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva no canal E também não esqueça de me acompanhar nas redes sociais Eu tô muito lá no Instagram e no Facebook, ok? Então é isso Até a próxima Um beijão E tchau, tchau